Eu vou começar esse vídeo com desabafo, eu tô aqui em cima ó, olha eu, eu vou começar esse vídeo com desabafo, porque cara, eu queria deixar o campinho de início pra você, você aí torcedor, olhar o campinho do Atlético e notar, cara, o time é bom pra cacete, vamos ser sinceros, o time é bom pra cacete, pode não ser o time mais hypado do Brasil e assim, não é, não é aquele time que todo mundo olha e fala, caralho, kit massa, mas o time é bom, velho. O time é bom, sabe, vários aí são operários da bola, mas operários com qualidade, a gente tem, porra, jogadores ali que são fundamentais como as estrelas da companhia, né, é o caso de Terence, é o caso de Roque, então assim, eu olho pra esse time, cara, eu fico confiante, não só pro jogo contra o Corinthians, mas pro jogo contra o Flamengo, mas pra sequência da temporada, eu acabo me sentindo prestigiado, privilegiado de poder acompanhar um time desse, sabe. Pô, quantos times no Brasil tem capacidade de ter um goleiro como o Bento, revelado pelo próprio clube, talentoso, pô, fisicamente preparado pra posição, sabe, tem disputas equilibradas em basicamente todas as posições, tem, pô, jogador de seleção que tá aí pra ir pra Copa do Mundo. O Atlético é um bom time, velho, Atlético é um bom time, assim, não deixe que os resultados recentes apaguem a qualidade óbvia que esse time tem e a qualidade de tudo que esse time já fez, o tamanho de tudo que esse time já fez, porque esse time aí, ele já fez muita coisa, velho. Esse time aí já fez muita, muita, muita coisa que vai ser lembrada por muito, e muito, e muito tempo. Quando vocês forem velhinhos, vocês vão lembrar, pô, aquele jogo contra estudiantes, quando vocês forem velhinhos, vocês vão lembrar, pô, aquele jogo contra, sei lá, contra o Palmeiras. Lembra daquela semifinal de Libertadores contra o Palmeiras? Que o Teranjo fez aquele gol com a assistência do Kelvin, do Pablo, enfim. Eu só queria começar o vídeo trazendo esse relato pra gente não esquecer, né, porque às vezes a gente fica meio mal acostumado. De certa forma, eu acho a torcida do Atlético um pouco mal acostumada pelos anos recentes, mas pelos anos recentes e pelos títulos recentes, né. Mas eu queria mostrar pra vocês, assim, como a gente é privilegiado, de verdade, tem um, porra, um prazer enorme de acompanhar esse time. O torcedor do Atlético, sei lá, nem 10 anos atrás, tava com times impensavelmente mais fraco, sabe. Pô, time de 2014, time de 2015, a partir de 2016 as coisas realmente melhoram. Mas se tu pegar até mesmo o time de 2020, era outra ideia, era outra história, sabe. Mas a ideia desse time aí, cara, contra o Corinthians, agora a gente já vai começar a falar do jogo contra o Corinthians, mas antes eu preciso vender Evolução Pisos e United Gym, a melhor academia de Curitiba e Cateuã, hein. Lembrando que Evolução Pisos te entrega os melhores serviços pra sua casa, pro seu escritório. E se você for criativo, eles fazem uma parede, eles fazem um teto. Só deixa a sua imaginação evoluir. Pô, isso dá slow, tá, só deixa a sua imaginação evoluir. Mas vamos lá. O Atlético começa com o Bento no gol, né. Vai ser um jogo que o Bento vai precisar trabalhar, bicho. Vai ser um jogo que o Bento vai precisar trabalhar. O time do Corinthians, ele tá pegando uma noção coletiva maior, sabe. É um time que já teve muitas dificuldades, mas eu acho que com o tempo passando, o time ele vai entrando num senso coletivo maior. Ele vai jogando melhor junto, vai chegando com mais facilidade ao gol adversário. Yuri, Roger, Renato, Mosquito. Todos são jogadores ali de qualidade que facilitam, de certa forma, na vida do ataque do Corinthians, né. Então, assim, o Bento, ele já tem partidas memoráveis no time principal do Atlético ao longo dessa temporada. Inclusive em São Paulo, né. Não dá pra esquecer a partida que ele fez contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Então, vai ser mais um jogo pra gente olhar o Bento e falar, porra, bicho, vamos fechar esse gol aí que a gente vai precisar. Na lateral direita existe essa disputa, né, de Orihuela e Kelvin. Vamos ver quem vai acabar sendo titular. Eu iria de Orihuela, acho que a gente precisa controlar defensivamente mais esse lado esquerdo, esse lado direito. Lado esquerdo do ataque do Corinthians, lado direito da defesa do Atlético, graças à capacidade física do Orihuela, capacidade de marcação, sabe. Eu me sinto mais confortável vendo um Orihuela marcando um Roger Guedes do que um Kelvin. E pensando no segundo tempo também, sabe, caso o Atlético nesse sítio buscar um gol, o Kelvin, ele entra e tem capacidade de mudar um jogo diferente do Orihuela. Aí, enfim, a gente tá vivendo uma das principais disputas pensando na final da Libertadores. Aí a gente vai pra zaga sem Thiago Heleno, né. A gente não vai ter o nosso general, nome importante, nome fundamental aí pra montagem desse grupo. Então, o Thiago, ele fica de fora. Imagino que a zaga vai ser Pedro Henrique e Nico. É uma zaga que já teve boas atuações na temporada, né. É uma zaga que eu acho que tem uma junção de características interessantes. Você tem o Pedro mais rebatedor, você tem o Nico mais técnico, o Nico vem de bons jogos. A gente só precisa ficar atento, sabe, pra não tomar um gol no início, que isso prejudica muito, condiciona muito o jogo. Mas, eu acho que é uma zaga que passa uma certa confiança. Óbvio, Thiago Heleno e Pedro Henrique é uma zaga melhor. Eu acho que estão até mais entrosados e tudo mais, mas vem gostando dos jogos do Nico. Aí você tem o retorno do Abner na esquerda, né. O Abner voltando é um cara que facilita a sua saída de bola. O Abner voltando é um cara que te dá mais segurança pra transição, sabe. É um cara com uma qualidade de passe que nenhum defensor tem na origem da jogada. Ele organiza muito o jogo por dentro, por fora, sabe. Aparece bem, potencializa Cristian, Cristian não, potencializa Vitinho, potencializa Coelho. Esse ponto à esquerda, eu acho que ele tá sempre em melhores condições quando você tem o Abner em campo. Então, é aquela definição que a gente usa, né. O camisa 10 jogando pelo lado. Acho que o Abner, ele é... Acho que o Abner, ele é isso. O camisa 10 que acaba atuando pelo lado, o camisa 10 de outra posição. Aí você vai pro meio campo, o Eric, na base da jogada, né. O Eric vai precisar correr muito. O Eric vai precisar correr muito porque o Corinthians é um time que também joga muito na faixa central. O Eric vem de atuações bem seguras no jogo contra o Fortaleza. Quando o Eric saiu, deu pra sentir uma queda do time. Deu pra sentir um Atlético piorando porque o Atlético jogava muito bem a partir do momento que recuperava a bola rápido, sabe. E o Eric era responsável por essa pressão bem sucedida, por esse corte na transição adversária, essa interrupção na transição adversária. Então, assim, maneiro. Aí você vai pro meio campo ali. Você não tem o Fernandinho, o Fernandinho não foi relacionado, né. Então, existe uma disputa. Eu botei ali o Goumoura e o Alex Santana porque acho que são os dois que mais concorrem, né. Acho que são os dois que, assim, pra um jogo que a gente vai ter menos a bola, pro jogo que a gente vai ter uma postura mais defensiva e tá tudo bem. Eu sinto que esses dois, eles têm uma capacidade melhor de compor esse meio campo até pensando em dar mais liberdade ao Terence. Eu iria de Alex Santana, confesso pra esse jogo. Acho que se solta mais, acho que tem mais capacidade de chegar na frente, acho que tem finalização de fora de área que pode ser um diferencial pra um Atlético que tem algumas dificuldades de chegar ao gol adversário. Então, assim, iria com o Alex. Aí, pensando no quarteto ofensivo, Canóbio pelo lado direito. Vamos ver se o Canóbio consegue manter uma média até razoável que ele tem nos principais jogos. É um Canóbio que, assim, vamos ser sinceros, tá deixando a desejar, mas é um Canóbio que tem uma certa importância ali na hora de pressionar, principalmente por esse lado esquerdo, né. Se for o Fábio Santos titular, é um cara que ajuda muito na construção de jogada, assim como o Abner do nosso lado. E se for o Piton titular, é um cara que apoia bastante, é um lateral que apoia bastante. Então, de alguma maneira, o Canóbio vai ser o último. Você tem o Terence, né, que vai ter uma disputa considerável ali com o Fausto, com o Duqueiroz, que são volantes de muita pegada, volantes de muita intensidade. E o Terence, ele acaba flutuando por essa zona do campo. Vamos ver como vai ser o Terence na hora de recompor também. Se vai ser um 4-4-2 ou se o Terence, ele vai baixar junto com as linhas. Acho que, assim, desde que ele ficou no banco, eu tenho sentido o Terence mais participativo nessa hora da recomposição. Na ponta esquerda, você tem mais uma dúvida? Quer dizer, não acho que nem tenha uma dúvida, mas eu botei ali Vitinho e Coelho porque eu acho que o Coelho, ele merece uma chance, sabe? Acho que o Coelho, assim, tem jogado melhor, tem levado mais perigo, quando o Coelho está em campo, eu sinto mais um setor ofensivo do que só propriamente dito um ataque, sabe? Um ataque é algo muito vago. Um ataque é algo muito, muito vago. Quando você fala de um sistema ofensivo, você está falando de jogadores que se conectam mais, e eu acho que o Coelho é responsável por isso. E na frente, acredito que Vitor Roque volte para comandar o ataque e infernizar a defesa corintiana. Lembrando que o Corinthians joga Copa do Brasil, final da Copa do Brasil, nesse meio de semana, então vamos entender ainda como vai ser a escalação do Corinthians, como vai ser a postura do Corinthians, mas é um atlético que vai até Itaquera pensando na vitória, porque se o Galo ganhar, enfrenta, se eu não me engano, o Ceará, que é um adversário bem possível de vencer se o Galo ganhar e a gente não ganhar, a gente sai do G6. Foda, foda. Maneiro que o Atlético lidou com o Campeonato Brasileiro, mas relembra, um time é bom, um time é bom e vamos para cima do Corinthians.